Olá, aqui é Claudelê Garcia de Cidade, Natureza e Companhia. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. E hoje nós iremos falar de algo muito importante. O que tem em Caraguatatuba? Não sei se a gente vai conseguir falar tudo, mas à medida que eu vou lembrar aqui, eu vou falando para vocês, tá bom? Então, vem comigo, vem comigo que aqui não tem blá-blá-blá, nós vamos direto ao assunto. Você sabia que Caraguatatuba tem 17 praias e duas ilhas? Você sabia que Caraguatatuba tem três upas? Uma na região sul, região norte e no centro da cidade? Você sabia que Caraguatatuba tem cachoeiras? E muitas cachoeiras. Tem mata, a mata atlântica em Caraguatatuba, onde tem bromédias, orquídeas e outras flores. Aqui também tem roça, tem criação de búfalos, tem muitas coisas que é ligado à mata, à roça. Você sabia que Caraguatatuba tem mais de 10 hipermercados? Você sabia que tem aqui o hospital regional, que tem o AME, que tem a Santa Casa e outros hospitais particulares? Caraguatatuba tem mirante pra você saltar de asa delta. Tem mirante pra você contemplar a natureza e a cidade de Caraguatatuba. Caraguatatuba tem 135 mil habitantes. Caraguatatuba é a maior cidade do litoral norte. Também é a cidade que mais tem infraestrutura. Você sabia que Caraguatatuba tem o maior rio navegável do litoral norte? Caraguatatuba é o famoso rio Juqueriquerê. Você sabia que Caraguatatuba tem a fazenda Serra Mar, que produziu muito leite e agora está produzindo gado, né? Gado de corte. E é onde que tem o shopping Serra Mar. Shopping lindo, bonito. Então Caraguatatuba tem shopping. Aliás, tem dois, tem um menor no centro e outro aqui na região sul. Caraguatatuba tem parque de diversões. Caraguatatuba tem parque onde você pode fazer trilha no meio da mata, contemplar cachoeira, rios, pássaros. Caraguatatuba tem um povo simpático, um povo maravilhoso, um povo caiçara, muito bom. Caraguatatuba tem festa do camarão, tem festa da tainha, tem Caraguá a gosto, que é uma festa de alimentação, de disputa, de um festival, de coisas do caiçara. Caraguatatuba é maravilhoso. Se você não conhece a cidade de Caraguatatuba, tente conhecer, vale a pena. É ótimo morar em Caraguatatuba. Além de tudo, é muito bom morar em Caraguatatuba. Caraguatatuba é a cidade que tem o menor preço por metro quadrado para se morar no litoral norte. Então, vale a pena. Muito obrigado. Espero que tenha gostado. Se gostou, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.